E já estamos de volta com o Temperando Papo e agora nós vamos falar sobre um assunto que acomete milhões de mulheres. Infelizmente, meninas, mas a gente vai falar sobre estrias e celulites, mas tem uma notícia boa, tem tratamentos excepcionais que vão lhe dar um resultado formidável. Para falar sobre esses tratamentos, a gente recebe ela, a doutora Luana Ue. Seja muito bem-vinda, viu, doutora? Obrigada, Ariane. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar no seu programa. A honra é toda minha. Deixa eu dar um beijo nessa linda aqui, gente, que ela é minha doutora, gente. Que mão leve que essa mulher tem, vocês não fazem ideia, viu, meninas e meninos de todo o Brasil. Mas agora a gente vai falar sobre as celulites e as estrias, as tão temidas, né? Infelizmente, doutora, é algo que acomete quase todas as mulheres, né? Sortuda que não tem uma estriazinha ou uma celulite, mas mesmo assim é motivo de muito complexo, né? Sim, Ariane. Hoje em dia, muitas mulheres têm a celulite, têm a estria e geralmente elas ficam constrangidas, envergonhadas. Isso também faz com que elas comecem a se privar de usar short curto, de ir à praia. E quando a gente vai à praia, aí vai aquela mulher do seu lado que treina, que tá poderosa e você só falta se esconder ali, vai se escondendo, vai colocando a canga. E as mulheres começam a reparar nas outras também, né? É normal, né? A gente repara. Nossa, aquela ali também tem celulite. Ah, mas aí é legal, né? Porque a gente é humana, né? Agora, doutora, explica pra gente o que são as estrias. As estrias, na verdade, elas são fibras, fibras elásticas e de colágeno, que dá firmeza na pele e elas são rompidas, elas são quebradas e formam cicatrizes que são as estrias. Geralmente assim, quando a mulher sobe um processo, ou até o homem, um processo que tem que crescer a pele rapidamente, a pele ela tenta se adaptar. Então, como ela estica, mas porém forma as estrias, fica aquele branquinho, que geralmente pode ser branco, pode ser mais avermelhada. Entendi. Na fase do crescimento, meninas e meninas ali jovens, 12, 13 anos, é possível nessa fase ter a formação de estrias? Como que faz pra prevenir? Sim, é possível sim, porque todas elas vão sofrer um processo de crescimento. O melhor seria o que? Evitar tomar bastante água, passar um creme próprio e sempre quando aparecer, geralmente aparecem as brancas. A roxa, né? Ou vermelha? Não, a vermelha. Na verdade, as vermelhinhas, que são até mais fáceis pra tirar. Entendi, aí já é mais tranquilo o tratamento. É mais tranquilo, isso. Mas quando fica branca, que normalmente acontece, né? Aí a gente tem que procurar um tratamento mais intenso, né, doutora? Isso, isso mesmo. Agora, doutora, e as celulites? A celulite, ela tem um nome um pouquinho complicado, o nome científico dela, que é a lipodistrofia agnoide. E, erroneamente, a gente fala de celulite mesmo, que nada mais é que uma alteração das células de gordura, da camada da ADEME e da microcirculação também. E isso faz com que aparecem as celulites e a camada da subcutânea, ela fica irregular, fica ondulada. Por isso que a gente fala que fica a aparência de casca de laranja. Tá, entendi. Agora, é uma doença? Então, a gente considera não uma doença, é um estado do organismo por vários fatores. Uma mal alimentação, a falta de exercício físico, também muita retenção de líquido, tudo isso vai dando as celulites. Tá. Tem vários graus, né, de celulite? Tem. Começa pelo grau 1? Grau 1 e vai até o grau 4. Se é no grau 4, quando passa a mão, já começa a sentir e também causa até dor. Tá, e tem que procurar um tratamento urgente, que não é questão de estética mais, né? Isso, no grau 1 você já pode procurar, porque tem que evitar ela chegar num grau 4, porque fica mais difícil pra ser tratada. Entendi. Meninas, daqui a pouquinho vai ter demonstração aqui pra gente, viu? Vai vir uma modelo. E aí, a doutora vai fazer, sim, a demonstração pros tratamentos, tanto do celulite quanto do estria. Mas antes, o chefe Marcos Schneff tem uma pergunta pra fazer. Doutora, a gente vê muito em gravidez, certo? Tem mulheres que tem o filho e fica com a barriga realmente muito feia, muito, muito feia. E tem umas que realmente ficam quase que normal. Isso é um processo antes, a mulher é que se cuida, ou esse tipo de procedimento pode ser feito durante a gravidez ou não, tá? E se pós a gravidez, todo aquele problema mais sério que a gente vê muito, até se vê muito em quem não tem poder aquisitivo alto. O pessoal de periferia tem muito, essa massa gordurosa cheia de estria. Tem solução? Então, tem uma boa pergunta, né? Porque a gestante, geralmente, a barriga cresce de forma rápida. O melhor a fazer é prevenir, né? Passar creme, mas mesmo assim, as mulheres falam, ai doutora, eu passo creme. Mas adianta, doutora. Ajuda bem, Ariane. Ajuda mesmo? Ajuda bem. Porque você faz com que a pele fique hidratada. Hidratada. É hidratada? É verdade que é bom ou não? Olho, sim. Mas eu prefiro mais os cremes, que são mais apropriados pra gestante, porque a gestante tem que tomar muito cuidado com elas, porque não são todos os tratamentos que podem fazer. Esse tratamento do Triactive ou os outros mais modernos, geralmente a gente não faz gestante. Em gestante, então, mesmo é a prevenção. Uma coisa que ajuda bem é usar a cinta. A cinta ajuda até também ficar com aquele abdômen caído, flácido. Nossa, porque as gravidinhas já sofrem tanto, né? Com a alimentação. Às vezes o bebê não aceita a alimentação. Aí ela tá preocupada ali com a gestação pra tratar bem a criança, cuidar bem e ainda ter a sua vida normal. Além de tudo, ainda se preocupar com o estrito. O corpo. Então, mas por isso que pessoas, assim, que não tem o poder aquisitivo tão alto, passar um creme, pode ser qualquer creme que compra, não precisa ser aqueles cremes caros. Hidratar, usar uma cinta, tá? Esperar um pouquinho. Colocar papel filme pra o creme penetrar é bom? Ótimo, ajuda também. Vai, vão tentando, né? Ajuda, esquenta e o poder de absorção também aumenta. Tá, entendi. Agora, pros adolescentes, né? As meninas e os meninos em fase de crescimento. Ah, o pessoal da academia também. Isso. Que vai treinando, vai treinando, quer crescer e a pele não acompanha. Aí vem um monte de estria no braço, que os meninos têm muitas, né? Têm muitas. O que fazer aí? Hidratar, beber água? Hidratar, beber água, uma boa alimentação. Se mesmo assim aparecer, procurar a clínica pra gente começar a fazer carboxterapia, que ajuda. Dói muito a carbox? Olha, Ariane, pra falar a verdade, dói. 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 É muito cômodo, porque o CO2 é um ar entrando e ele vai pra cima que vai ardendo, né? Ele vai queimando. Só que a gente faz com cuidado, com calma, para. Mãozinha leve, gente. Demais, acreditem. Aí para, faz um pouquinho, vai. Se tudo, o laser não adiantar, uma solução que é melhor, que eu tenho resultado melhor, é o laser. É o laser também. É o laser. São duas opções, então. São duas opções. Sendo que na estria, na parte vermelha, que é a parte que é melhor pra ser tratada, porque ainda tem a circulação, eu indico peeling de cristal junto com peeling de ácido retinóico. As duas, em combinação, ela é bem efetiva. A ácido retinóico, eu arrumo um monte quando eu faço academia, sabe? Depois de um mês, né? Isso é bem, né? A gente faz. Brincadeira, gente. Agora, fala pra mim. Também tem uma técnica utilizada para as estrias que ele faz uma pigmentação nas estrias. É aconselhável também, doutor? Esse daí, você não vai tratar, você vai apenas descartar. Camuflar, né? Camuflar, como se fosse uma maquiagem. Tá. Paciente que já tentou de tudo, pode fazer? Pode, mas você tá muito incomodado. Se quiser pintar, tudo ok. Outra técnica também, que tá sendo muito divulgada, é o derma roller, que também ajuda nas estrias e na celulite. Derma roller, é como se fosse, é um, ele é cheio, não vou falar que ele é umas agulhinhas. Ah, é bem pequenininhas, né? Bem pequenininhas. É, já veio um dermatologista trazer pra gente. Lembra, menina? Vocês lembram, né? Aí passa, vai melhorar a circulação também. Entendi, legal. E é feito até pra rugas também. Ruga, rejuvenescimentos, pra tudo. Meu, temperando o papo tá todo antenado. Vamos chamar as meninas a modelo? Vamos, vamos sim. Vamos lá, agora é com vocês. A Bete, né? Isso, a Bete, ela é minha assistente, ela me ajuda também. Pode entrar a nossa modelo também. A nossa modelo é bem privilegiada, porque ela não tem muita celulite. Cabecinha pra cá, por favor. Milena, obrigada pela sua participação. Vamos só arrumar ela. Eu vou fazer mais na parte do abdômen. E vou fazer um pouquinho nas pernas, que é onde que acumula mais a celulite. Vocês veem, meninas, o cúmulo do exagero, né? Toda mulher vê defeito, né? Onde não tem. Mas tudo bem, Milena. Ó, essa modelo tá muito bem. Essa máquina que nós temos chama Triactive. Na verdade, é uma máquina que já tá no mercado desde 2011. Sim. Mas agora que ela tá ficando mais popular, até e mais, é sendo mais divulgada. Acessível também, né? Mais acessível, porque antes era muito caro. Eu lembro. Agora todo mundo dá pra fazer. E ela combina, na verdade, cinco princípios. Que é o laser, a radiofrequência. O laser também? O laser também. Que legal. O ultrassom, a massagem e o resfriamento. Ela faz uma drenagem linfática. Antes, eu vou aplicar a mesoterapia ou a intradermoterapia. Que são aplicações de enzimas que vão quebrar essa luz acamada de mordura. Tá? Entendi. Vai doer? Um pouquinho. Um pouquinho. Porque é uma agulha. Tá bom? Eu vou perguntar, viu, Milena? Pode me responder. Se doer, faz cara que não tá doendo, tá bom? É, dá um sorriso pra câmera. Você tá na rede SGT. Cara de paisagem. Depois, eu vou fazer no chefe. Ah, gente, né? Daqui a pouco é só a hora. O que? Ela vai fazer em você. Aplicações. Isso aí? Deixa comigo. Você passou algum tipo de... Ó, eu não passo nenhum anestésico. Não passo nenhum anestésico. A pele dela já tá limpa. Então, a gente passa um antisséptico, limpa direitinho, tá? Então, vamos lá. Olha a agulhinha. É bem fininha. É bem fininha. O pé dela tá sujo. Ela pisou no estúdio. Vamos lá? Pode começar? O famoso 1, 2, 3, né, Ariane? 1, 2, 3. Ah, eu adoro esse 1, 2, 3, gente. Ela me prepara. 1, 2, 3, foi. Geralmente, a gente consenta também bem perto do umbigo, tá? Tá doendo? A carinha dela tá ótima, gente. Peraí, eu vou perguntar aqui pra ela. Tá doendo, Milena? Não, tá tranquilo. Tranquilo. A agulhinha é bem direitinha. A agulhinha é bem direitinha. Ela pensa novamente assim, eu tô doida. Ó, geralmente no consultório, eu faço mais que uma seringuinha dessa. Aqui, até pelo tempo, tudo, eu não vou fazer tudo. Eu também não quero maltratar muito ela. Pode usar também essa seringuinha no bumbum? Pode, no bumbum. Nessa gordurinha aqui do lado. Ah, lateral. Não tem, vou concentrar bem. Aquela gordurinha também, Ariane, que fica acumulada, sabe? Vamos parar, vamos parar aqui só um pouquinho com as agulhadinhas e a gente vai pro intervalo rapidinho. Então tá bom, vamos. Calma lá, gente, a gente volta das agulhadas. Respira, Milena! E a gente vai pro intervalo com o Pela outro cá. Tem pena do papo? Volta já. E a gente vai pro intervalo com o Pela outro cá.